Mas é favorito do Brasil? Acho que sim, não tem como não ser, né? Vamos lá, vamos confirmar os dois times. Vamos às escalações dos dois times, a confirmação de Brasil e Colômbia. A seleção brasileira. A seleção brasileira tem Tafarel, 1, 2, Capu, 16, Gonçalves, 3, Aldair, 17, Zé Roberto, 5, Mauro Silva, 8, Dunga, 10, Leonardo, 20, Denilson, 9, Ronaldinho, 11, Romário, time de Zagalo. Vamos ao time da Colômbia, a seleção colombiana. A seleção da Colômbia vem com 12, Caleiro, 4, Santa, 5, Bermudes, 2, Córdoba, 15, Mosqueira, 6, 12, Aperes, 13, Cabreira, 20, Pacheco, 18, Bonilha, 22, Morantes, apenas um atacante, Aristi Sábal, que joga lá na frente. A seleção brasileira quer uma vitória para confirmar a sua posição e se igualar a Bolívia, como única seleção a ter feito 9 pontos em 3 partidas. Aí começa o jogo, autoriza o atro. Mexe na bola, a seleção brasileira. Lá atrás, Gonçalves, e a sua primeira participação. Pérez. Aí o lançamento para Romário. Partiu baixinho. Olha a chance. Romário, desveio por baixo. Aí lá, Romário, protege, Ronaldinho fecha. Fita bonita em cima do Santa. Tenta o cruzamento, a sobra do Denilson. A entrada dura em cima dele, ele levava até vantagem. Podia ter dado a vantagem, o Pifânio Gonçalves. Olha só como vai o Denilson, que entrada dura do Santa. É para cartão amarelo, Arnaldo. Se ele não deu a lei da vantagem, a lei da vantagem que o Denilson levava a vantagem na jogada, era lance para cartão, já que ele apitou a pau. Não deu a vantagem. E foi muito dura a entrada do Santa em cima do Denilson. Lunga vai para a cobrança, Ronaldinho na área, Leonardo, Romário, ele bateu direto para o gol. Fez a defesa, o Caleiro. E agora é escanteio. Esse que vem voltando aí é o Cabreira, número 13. Vai precisar, vai ajudar ele atrás também. Tem o Leonardo, Ronaldinho na área, também Gonçalves, também é o Daíl. Olha o cruzamento. Romário, limpou bonito para o pé direito, bateu! Passou! do ângulo esquerdo do Caleiro. Está a fim de jogo baixinho, hein? Olha a repetição do lance, é bom a gente esclarecer. Porque no jogo contra o México, o Romário fez toda a jogada, tocou em direção ao gol. Aí pintou o corte do Romero. E o juiz deu o gol contra o Romero e errou, né, Arnaldo? Deveria ter sido sacado o gol do Romário, né? Já vem Denilson. Botou na frente, entrada dura e outra falta em cima do Denilson. Passamos os 10 minutos, primeiro tempo, olha a entrada, a faltosa do Pérez. Em cima do Denilson, a chance, só que não tem Roberto Carlos hoje não, não tem Célio Silva. Os dois que batem forte, então o Dunga vai ajeitar para a cobrança. Você está revendo a falta aí, o Dunga ajeitou, Ronaldinho foi lá, o Dunga mandou ele sair. A Colônia já fez 4 faltas, e o Brasil 2. O Dunga agora não tem. Roberto Carlos não tem. Célio Silva, ele bate bem, porque quando jogava na Alemanha, batia todas as faltas, na Itália também, no Japão ele é cobrador de falta do time dele. Vamos ver o Dunga. Partiu no pé direito com vontade e bateu. É do Brasil! O Dunga, o capitão, estou dizendo que ele bate bem. Pegou de pé direito, o ponto firme. Aos 11 minutos do primeiro tempo, a bola bateu no chão, matou o goleiro, o caleiro, o Dunga saiu para o abraço. Um para o Brasil, zero para a Colônia, Dunga de falta. Mais atrás, Córdoba. Ele faz a inversão lá para a direita com o Santa. Ajeita no peito, o Denilson vem em cima, busca a Jolo com o Morantes, esse é Bonilha. Outra vez Morantes, eles estão ligeiros, perigosos, Dunga, se enrolou, Dunga se atrapalhou. Vem Zé Roberto, acaba com a festa, e é falta em cima do Zé Roberto. Quando ele tocou na frente, levou a pancada. Aí, neste instante, marcou a falta Epifânio Gonçalves. E no cartão amarelo, para Aristizábal, por reclamação. E hoje, duas notícias importantes envolvendo jogadores da seleção brasileira, o lateral Cafu, praticamente negociado com o Roma, clube do Aldair, por 8 milhões de dólares. E o Ronaldinho, amanhã, o Inter de Milão, deve depositar os 32 milhões de dólares ao Barcelona, para que o Ronaldinho se torne, nos próximos 5 anos, jogador do Inter de Milão. Faz o toque para Cafu, Leonardo partiu pelo meio, recebe o Léo, tem Ronaldinho, botou na frente, fez sua pinta, característica o Léo. Daí para Denilson, Zé Roberto não está subindo lá pela esquerda. Denilson, no meio de 3, para Ronaldinho, ajeitou, foi puxado! Foi nitidamente puxado, Arnaldo César Coelho, nas barbas do senhor Epifânio Gonçalves. Quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, quase arrancaram a camisa dele. A 2 metros do juiz que estava olhando para o lance, Arnaldo. A imagem foi clara, o juiz não deu o pênalti porque não quis, estava a 2 metros, pertinho, como você disse, errou o juiz. Aí, piada de bola para Pacheco, Dunga chega dividindo, ele bota na frente a Aldair, de qualquer maneira, mas essas coisas me impressionam demais. Como é que o árbitro vê e não dá? Bermúdez de longe, que é impossível não ver. Ele estava junto do lance. Lá vem o Brasil com o Zé Roberto Leonardo, partiu para a área, o lançamento para o Léo, que beleza, botou na frente, que lindo lance. Um lindo lance da seleção brasileira de dois jogadores de muita habilidade. Olha o toque do Zé Roberto no peito do Leonardo, o giro do Léo, já passou pelo Caleiro, mas passou também por sobre o gol. São três contra Costa Rica e três contra o México no segundo tempo. O Brasil costuma fazer o maior número de gols no segundo tempo. Foi assim também no torneio da França. Olha a Colônia chegando na sua característica, mostrou aqui de bola, Gonçalves, já chocou a fúrcia de hoje e marcou a falta. Gonçalves reclama, o Epiponeo Gonçalves chega ali para marcar, passamos dos 31 para o Brasil, zero para a Colônia, e a repetição da jogada. Gonçalves olha só como ele bota a perna, empurra com o braço esquerdo, falta, né Arnaldo? Bem claro, a imagem por detrás mostra que o Gonçalves foi mais no corpo que na bola. É mais um lance que preocupa a seleção brasileira, foi a sexta falta brasileira, a Colônia já cometeu sete, teve o Taparela lá ao fundo, organizando a barreira que vai ter cinco jogadores. Capu, Denilson, Gonçalves, saiu o Denilson, o Dunga chega ali na barreira, a barreira de cinco, lance preocupa, Arnitz Zabal, Bermúdez mais atrás, Morantes junto à bola, pelo meio, Bonini espera para bater, é um lance perigoso, Arnitz Zabal, bate com categoria, partiu Arnitz Zabal, bateu, traveu, jogou por cima do gol de Taparela. A sobra de Morantes, tapu parca atrás, olha a tabela esperta, Morantes deixou o Sobis na saudade, passou para a cena de Aldair, bateu, Arnitz Zabal, no centro do gol, pegou, Caparel. Aí veio o time colombiano, abertura de bola para Arnitz Zabal, tenta o lançamento para a área, cortou fácil por lá, o Mauro Silva, ergueu o braço, recepção de Gonçalves, aponta o centro do campo, tunga os 10 minutos, 1 para o Brasil, 1 zero para a Colômbia, por enquanto vai dando o Brasil e Paraguai, para o jogo do próximo domingo às 7 da noite, horário de Brasília, era um grande clássico, o Brasil para isso, precisa confirmar o resultado no segundo tempo. Vamos ao segundo tempo do jogo. E no intervalo, o técnico Hernan Gomes, da Colômbia, decidiu fazer uma substituição, recolocou na equipe o atacante Ricard, no lugar do volante Bonilha. Portanto, Ricard, entrou com a camisa 17. Ricard 17 no lugar de Bonilha, autoriza o árbitro, começa o jogo no segundo tempo, 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia, o gol de Dunga, naquela comandante de falta acima dos 100 km por hora, aos 10 minutos do primeiro tempo. Cabreira, Pérez, partiu Mosqueira pela esquerda, Ronaldinho dá o combate, Mosqueira gira na frente de Ronaldinho, ameaça chutar para o gol, Morantes, Cabreira, Cabreira, dá um tapa na bola e cede o escanteio. Com toda a sua experiência, Tafarel deu um tapa na bola com simplicidade, reveja aí. Como chega o Cabreira, bate firme, o Tafarel, com simplicidade, dá um tapa na bola, cede o escanteio. Tocando para Leomardo, já tem Edmundo pelo meio, a devolução para Leomardo, botou velocidade no time, o Léo fica lá pela direita, com o Pérez na marcação, lançamento para Romário, botou na frente, bateu, pegou a chance para Edmundo, livrou o lance, bateu, do Brasil. E o Brasil! Edmundo, aos 22 minutos, quando o jogo caía, começava até a ficar bem chato. Edmundo, mexe com o jogo, faz o segundo gol no Brasil, dois para o Brasil, zero para a Colômbia, importante para ele, oitavo gol em 26 jogos na seleção, e importante para o jogo, que agora se o Brasil quiser mais um, a Colômbia vai embora. A Colômbia vai ter que lutar, por tudo aí, nesses últimos 22 minutos de jogo. Nós vamos passando dos 29, vamos nos aproximando dos 30 minutos. Segundo tempo, dois para o Brasil, um de Dungo e Edmundo. O zero para a Colômbia. Por enquanto, a Colômbia está se segurando. E é bom que se explique, ela vai ficar com saldo zero. Olha o Zé Roberto, o Ricard, a chance bateu, o farel no centro do gol. Desperdiça, a Ricard, uma grande chance para a Colômbia. A Colômbia tem saldo de dois, cai para saldo zero. O Uruguai também tem saldo zero. Só que a Colômbia tem um maior número de gols marcados, que é o segundo critério. A Colômbia marcou cinco gols, e o Uruguai fez apenas dois. Venta partir o contra-ataque, o time brasileiro. Ergue o braço, Epifânio Gonçalves, aos quarenta e cinco. Não quis conversa, não quis nada. Final de jogo, dois para o Brasil, zero para a Colômbia. O Brasil é o primeiro colocado no grupo. Os gols de Edmundo e Tunga, e o Zagallo, o Brasil confirma o primeiro lugar. A Colômbia segue no campeonato, joga contra a Bolívia. Vamos ver o que o Zagallo tem para dizer. Foi importante, né? Nós chegamos no primeiro gol, alcançamos o nosso objetivo. Jogamos de uma maneira diferente. Ganhamos de dois a zero. E vamos marchar aí para frente. Enfrentar agora deve ser o Paraguai. Você acha, Zagallo, que foi diferente? Em que sentido? Ué, eu bloqueei, porque a defesa não estava ruim. Hoje, no outro compactação, é fácil fazer compactação, é só querer. Eu estava querendo fazer uma coisa mais bacana, bonito, para frente. está bom, só foi ótimo, foi eficiente, equilibrado, fez dois gols, não tomou um, sem surto nenhum para o nosso dia. Mas, portanto, o técnico da seleção brasileira, disse que abdicou realmente do futebol mais bonito, em função, aí, de uma eficiência maior, muito bem, está aí o Zagallo, o final de jogo, a torcida brasileira, recolhe suas bandeiras, o Brasil confirma, a sua posição de primeiro colocado no grupo, dois para o Brasil, zero para a Colômbia, o Brasil joga com o Paraguai. Na sequência, nas quartas de final, me permitam ler aqui, nós vamos ter Peru e Argentina, essa será uma das partidas. Equador e México, porque o Equador foi o primeiro do A, e o México o segundo de C. O outro jogo, Bolívia, como o primeiro colocado no grupo B, e o segundo melhor, terceiro, exatamente, a Colômbia, no saldo de gols, aliás, no número de gols marcados, três pontos, três pontos Uruguai, zero de saldo a Colômbia, zero de saldo Uruguai, cinco gols marcados pela Colômbia, apenas dois gols marcados pelo Uruguai, então a Colômbia joga com a Bolívia. E Brasil e Paraguai, o Brasil por ser o primeiro do Brasil, e o Paraguai por ser o melhor colocado, o terceiro melhor colocado.